É, fé em Deus sempre, que nunca desista dos seus objetivos Chegou o fim de semana, vamos pagodear e tirar a lancha do ringato Espanha ela não tomar, só os fiel do fechar É quem vai colar, tem uísque e cerveja Que pra sempre assim seja, que a picanha está na brasa por família degustar É bíblia e sangue está voltando pra quebrar Hoje o pagode é no alto mar, pra sempre Jesus em primeiro lugar Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Sou cria desse mundão, quem não conhece pensa que sou um ladrão Mas sou um cidadão, trabalhador, do ano inteiro Há uma exceção pro mês de fevereiro Sou da elite, sou do povão Eu sou da terra, do tubarão Quando criança, sem opção Mas não fui pra boca pra ganhar meu pão Eu me inspirei, eu sou de fome, lara Minha joia, lara e joia, jaragão Meu repertório, eu canto assim Não posso me esquecer do Zé Capagodinho Me deixa a vida me levando, eu levo a vida assim Tomando uma cerveja sempre ruim A lanchandinho do revelação Deixa acontecer, irmão Só um safadinho Já do fim de semana, vamos pagodear Tira a lancha do engaspe, a ela no alto mar Só os fiel de fechar É quem vai colar Tem uísque e cerveja Que pra sempre assim seja Queto prestar na brasa Pra família degustar Prende um de sangue, se tá botando pra cabra Tudo pagode é no alto mar Mas sempre o Jesus em primeiro lugar Primeiro lugar Sou via desse mundão Quem não conhece pensa que sou maladrão Mas sou um cidadão Trabalho a toa Um ano inteiro Na terceira sessão No mês de fevereiro Sou da elite e do bovão Eu sou da terra e do barão Quando criança sem opção Mas não fui pra boca pra ganhar meu pão Eu me inspirei Eu sou de fonte lara Minha joia rara E o joia de haracão Meu repertório Eu canto assim Não posso esquecer Não sei que a pagoa de luta Deixa a vida me levar Nós leva a vida assim Tomando uma cerveja Sem tempo no mim Nossa dito, revelação Deixa acontecer em vão Deixa acontecer em vão Deixa acontecer em vão Deixa acontecer em vão Deixa eu ver Deixa Terra Em bounds Olha aí Deixa eu ver Deixa eu ver 稍 haben delta E Fraud Passapp deductible Obrigado.